Você vive num lindo sobrado Lá pegando em ouro e dinheiro Ocultando seu negro passado E o que fez ao fiel companheiro Enquanto eu sou seu empregado Condenado a viver no calpão É cruel ver em nosso passado Fui o dono do seu coração Eu sou pobre de ouro e dinheiro Mas fui o primeiro a lhe dar amor Hoje eu pego ao ouvido o calpão E voar na mansão O seu grito de dor Você tem o seu lindo sobrado Essa dama coberta de ouro Porém chora ao me ver destrezado Hoje eu fui seu mais rico tesouro Ele pensa ser dono do mundo Porque tem a mulher mais bonita Mas não tem o amor mais profundo E por mim ela em sonhos dedica Eu sou pobre de ouro e dinheiro Mas fui o primeiro a lhe dar amor Hoje eu pego ao ouvido o calpão E voar na mansão O seu grito de dor E voar na mansão E voar na mansão E voar na mansão Obrigado.